Estamos aqui nessa manhã deliciosa no centro da cidade americana, mais precisamente no terminal metropolitano de Americana, numa ação do consórcio Busmais em parceria com o Clube Rio Branco da cidade, trazendo a importância do transporte como serviço essencial à população, principalmente o transporte metropolitano na região de Campinas. A unidade do CESCENAT de Campinas trazendo aqui alguns serviços que nós oferecemos para o público do transporte, para o trabalhador em transporte. Uma ação dessa é muito importante para mostrar para a população o trabalho e a importância do transporte. O transporte é uma ferramenta fundamental para o país, é uma ferramenta que movimenta a economia do país e não pode parar. A importância da participação de todos nesse evento, o apoio da empresa metropolitana de transportes urbanos do estado de São Paulo, junto com o consórcio, no sentido de trazer tranquilidade à população que usa esse serviço. O serviço é um serviço de qualidade, é um serviço seguro. Todas as medidas sanitárias estão sendo tomadas para garantir a segurança dos passageiros e da tripulação.